Novos inversores com a tecnologia HD Wave promete disputar o mercado com os microinversores. Acompanhe comigo até o final, eu vou explicar isso para você. A Solar Edges, fabricante de inversores, lançou no ano passado uma linha de inversores central, inversor de parede, que tem a inovadora tecnologia HD Wave. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa tecnologia. Foi ano passado que a Solar Edges lançou esse equipamento que promete disputar o mercado com microinversores. Você sabe muito bem o diferencial e as vantagens dos microinversores. Apesar de eu preferir inversor central, eu sei que os microinversores, tecnicamente, têm enormes vantagens por vários fatores que eu já falei aqui. Mas esse inversor da Solar Edges, que tem essa tecnologia HD Wave, ela vem justamente para disputar palmo a palmo o mercado com os microinversores. Vamos lá! Essa tecnologia HD Wave, ela tem duas características importantes. A primeira é que os componentes magnéticos têm os seus tamanhos consideravelmente reduzidos. Componentes magnéticos seriam transformadores, indutores, enrolamento, né? Geralmente os indutores que trabalham no circuito de conversão. Então, esses indutores são geralmente uns ferrites bem parrudo que nessa tecnologia HD Wave tem a redução significativa desse componente. E segundo, ele tem um algoritmo que trabalha com um autoprocessamento. E essas duas características fazem com que o equipamento, mesmo potente, ele tenha o tamanho e o peso reduzido. Você tem o equipamento menor. E, automaticamente, ele tem uma eficiência, segundo o fabricante, uma eficiência de 99%. Faz dele o inversor, vamos dizer assim, mais eficiente atualmente. Então, essa tecnologia Wave, esse inversor da SolarEdge, ele necessita de trabalhar com otimizadores de potência. Os otimizadores de potência é que vão fazer o inversor ter as características de um microinversor. Quando você faz a instalação desse inversor HD Wave, você tem em cada módulo fotovoltaico um otimizador de potência. O inversor vai gerenciar, se houver um sombreamento, ele anula aquele painel, evitando que aquele painel mate todo o circuito. Então, você tem o controle individual de cada módulo e o monitoramento individual de cada módulo, trazendo para esse inversor central as características semelhantes à do microinversor. Então, você tem um inversor monofásico de 6K, 6kW pico, com apenas uma string, vamos dizer assim, que tem o controle individual de cada módulo, com o tamanho reduzido, com o peso reduzido, com um algoritmo de autoprocessamento que faz com que o equipamento tenha 99% de eficiência. Olha, a notícia legal, segundo o fabricante, eu ainda não conferi, não conferi, o preço desse equipamento vai ser competitivo para com os microinversores. Então, a empresa está informando, vou deixar na descrição o link dos fornecedores, tá? Você encontra na Genix e na Ecore, são esses dois fornecedores que trabalham diretamente com a SolarEdge, existem outros também, mas esses são os conhecidos, Genix e Ecore. Vou deixar o link para você fazer consulta de preço, eu não pesquisei preço, não sei, mas vou deixar aí o link dos fornecedores que tem um contato, você liga e tira lá a dúvida na descrição, aí você encontra. Então, ele promete preço competitivo no mercado, então você agora terá também, já está disponível desde o ano passado, esse inversor com essa tecnologia, que traz características semelhantes a do microinversor, então você terá mais opção. O lado bom de tudo isso é que quando você tem essa diversidade de tecnologia, de equipamento, isso tende a trazer competição e eles podem fazer com que os preços possam melhorar, é uma esperança que os preços possam melhorar aí mais na frente, tá? Então, nós podemos ter mais na frente preços mais acessíveis. De um ano para cá, de 2020 para 2021, eu percebi uma boa queda nos preços dos microinversores, tá? Talvez essa queda venha a ser por esse novo equipamento com a nova tecnologia que já está disponível aí, tá? Olha, no comentário aí, se você já instalou esse inversor HD Wave, escreve aí para a gente qual foi a sua experiência sobre principalmente eficiência. Eu não encontrei vídeos de teste, somente vídeos de comentário. Eu vou colocar tudo na descrição aí para vocês irem pesquisando também, porque eu sei que vocês gostam de se informar. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!